Vamos conferir quem está em Balneário Camboriú, curtindo a cidade e de olho aqui na NDTV. Meu nome é Jonas, eu sou da cidade de Seara, Santa Catarina do Oeste. Catarina, estive aqui em Balneário há uns 5 anos atrás. E aí agora retornei para ver as novidades, ampliação, alargamento da praia, teleférico, roda gigante, na época não tinha, não estava concluído. Então estou aqui para ver as novidades, é uma cidade bem acolhedora, bacana, cheia de turistas. Meu nome é Fiamma, sou de Balneário Camboriú, moro aqui já há 29 anos, uma cidade linda, maravilhosa. Se vocês quiserem vir conhecer, é uma grande oportunidade, tem de tudo um pouco, restaurante maravilhoso, lugares maravilhosos para conhecer, interpraias lindas e maravilhosas. E só recomendo. Sou em BC, com a NDTV.